O governo federal, já tangenciamos aqui o assunto no início, retira a 1, 2, 3 milhas do sistema de empresas que atuam no setor de turismo. A medida foi tomada após a companhia suspender os pacotes e a emissão de passagens da linha promocional. Detalhes com Pedro Dobal. O cadastro da 1, 2, 3 milhas no sistema de empresas que atuam no setor de turismo é suspenso pelo governo federal. A informação foi confirmada pelo ministro do Turismo durante a agenda na Câmara dos Deputados em Brasília. Segundo Celso Sabino, outras ações já foram adotadas desde o fim de semana após a agência de viagens ter anunciado a suspensão dos pacotes da linha promo, com embarques marcados entre setembro e dezembro deste ano. Nós estamos também, através do Ministério do Turismo, levantando todos os dados do setor, de companhias que praticam o mesmo modelo de negócios no Brasil. Estamos oficializando também ao Ministério da Fazenda para que essa companhia, já que teve o seu cadastro suspenso, também não faça jus aos benefícios tributários. A Secretaria Nacional do Consumidor afirma que a companhia é obrigada a oferecer o reembolso em dinheiro aos clientes que tiveram viagens canceladas. Mas a empresa indicou que os consumidores vão receber um voucher para ser utilizado no próprio site.